Música 夜空中间暖的心 让风惊醒 曾与我同心 消失掉风雨的生命 我心想你 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 我心想你我心想你 迷你生命的 我心想你 我心想你 你想是生命的 我心想你 走到你 你跟我 走到你 你又留在你 我心想你 我心想你 一闪的心 走到你 我心想你 走到你 No... Você... Devemos estar com você? Ele está em contigo! Você está em contigo! Você está em contigo? Você está em contigo? Eu tenho contigo! Eu não sei, eu não sei o que você gosta Eu não sei, eu não sei o que eu não sei Eu não sei, eu não sei o que você esqueça Você não é o que você gosta Você não está em mim, eu não sou o que você quer ver E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é que é? Eu vou tomar o tempo de dormir, e vamos almover com a minha própria vida. Eu vou tomar o tempo, 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 eu vou tomar o tempo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma